A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. De 1º a 31 de maio, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação realizará a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa de 2016 no estado do Rio Grande do Sul, onde deverão ser imunizados todos os bovinos e búfalos, totalizando 13,7 milhões de animais. A estimativa é de que 340 mil produtores estarão envolvidos nesse processo. A meta é atingir uma cobertura vacinal superior a 90%, sendo que em 2015 ambas as etapas superaram 98%. A febre aftosa é uma doença viral, altamente contagiosa e de rápida disseminação, com grandes impactos econômicos e sociais nos locais onde ocorre. Por isso, a conscientização de todos quanto à importância da prevenção é fundamental no combate à reintrodução do vírus da febre aftosa no estado.